E no quadro Você Sabia de hoje, atenção, tem uma curiosidade muito interessante. Você sabia que os aviões têm buzina? Mas pra... mas por que será que serve essa buzina? Já vou dizer também que não é o bibi, tá? Você vai conferir agora no quadro Você Sabia? Dá pra acreditar que mesmo sem ter que passar por congestionamentos, ainda assim colocaram uma buzina no avião? Sim, acredite, o avião tem buzina. E ela está longe de ser um equipamento desnecessário na aeronave. Com um som de alta frequência, que lembra uma cineta, ela é acionada pelo piloto apenas em terra. Diferente dos carros que utilizam ela como alerta, nos aviões ela é um instrumento de comunicação para chamar a atenção da equipe mecânica. Outra diferença é que o botão identificado como Ground ou GND fica em meio a outros comandos, e não no manche, como no volante do carro. Por ter um som muito particular, que varia entre os modelos e fabricantes, ela pode ser ouvida mesmo em meio a toda a barulheira de um aeroporto. A caixa de som está localizada embaixo do avião, no vão onde o trem de pouso fica recolhido, e lembra bastante as caixas acústicas portáteis que usamos para ouvir música em casa. É mais um equipamento de um conjunto de normas que fazem do avião um dos meios de transportes mais seguros, perdendo apenas para o elevador. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos porque o avião do Vermais vai decolar. Tchau, tchau.